O que é a lâmpada? Os lasers são feitos ao espaço e atingem a lua. Nenhuma lâmpada seria capaz de fazer isso. No entanto, lasers e lâmpadas são feitos da mesma coisa, luz. Por que o laser é tão mais poderoso e preciso? O segredo está no foco. Lasers são feitos de uma única cor de luz. Lasers estão em paz. A luz é feita de partículas chamadas fótons que se comportam como ondas. Na luz e lâmpadas, estas ondas se mostram em diferentes frequências e fases, anulando-se umas às outras. Mas no laser não. Uma onda amplia a força da outra e a soma de todas elas só torna o laser mais potente. Lasers têm feixes colimados, ou seja, cada feixe da luz é paralelo ao seu próximo. Todos focam na mesma direção e ponto. A soma de todos eles produz calor intenso, alcance e precisão. Nós temos um foco. Pregar o evangelho e levar as pessoas a viver uma genuína vida cristã que as faça desenvolver sua fé e amadurecer no relacionamento com Deus, por meio do cuidado amoroso dos que servem, do ensinamento saudável da palavra e de invocar o nome do Senhor. Seja o CEAP, ou Portores, ou Bucafé, todas as ferramentas que Deus tem nos dado têm esta missão. E todas as atividades que desenvolvermos na vida da igreja, sejam palestras, encontros, reuniões, jantares, quais ser que seja o formato da ação, precisamos estar claros de qual foco temos. O nosso foco é cooperar com Deus no cumprimento de sua vontade. Deus tem um foco. Vê seus filhos maduros para reinar com Ele. Legenda Adriana Zanotto